Fala galera do canal de hoje Beleza Hoje eu vou dar um vídeo pra vocês que estão ali Me assistindo a esse vídeo Fala mano Mas Deixa pra lá Hoje eu vou fazer assim Eu vou lá Vou pegar E vou trollar meu primo Mano, mano, o que vocês acham dessa? Tô lá, o meu primo Fala mano Mas deixa o like Deixa o like galera Se você tá assistindo o vídeo, deixa o like Deixa o like, se inscreve aí no canal Deixa aí embaixo Fala Eu vou deixar a câmera aqui Que eu vou lá ver Uma coisa que eu vou pegar Acho que eu vou jogar pasta Ele vai tá dormindo, eu vou jogar pasta Hoje ele foi dormir muito tarde Ele foi dormir 3 horas da manhã Fala Então galera Entendeu? Então eu vou Então eu vou trollar, tá? Então Espera aí galera Que eu já tô chegando Fala Tipo Fumeza? Fala Eu vou ter nesse vídeo Meu primo tá dormindo Eu vou pegar Vou pegar a pasta No rosto dele Mas ele tá dormindo Ele tá dormindo Beleza galera Eu vou lá Eu tô com a pasta Pegar a pasta Pega aí Porque você é uma trilogia muito louca Eu vou pegar a cola desespregada Do jeito que meu pulmão é Vem galera Vem galera Vem Vem Sem dar isso Senta Tchau Tchau isso é legal Olhayo o lego vai isso mesmo não vai se legal não vai se legal não é legal não é legal não é legal você não consegue isso é legal eu não consigo eu tenho que estar o vídeo. Nossa, calma aí. Mano, galera, quem gostou desse vídeo? Meu irmão, meu irmão ficou bravo, galera, quem gostou desse vídeo? Se inscreve nesse canal, galera. Foi muito engraçado. Olha aí, mano, gostou do outro lado, parceiro? Não, não, não. Mano, galera, meu irmão até jogou um negócio em mim aqui, ó, mano, falando nisso, tipo, ele me sujou todo, mano. Mano, galera, quem gostou desse vídeo? Então, falou!